Olá, tudo bem com você? Bom, a gente vai falar nessa aula sobre o sistema urinário, beleza? Bom, lembrando que a gente já falou um pouco sobre sistemas excretores, né? Vinculados aos animais e também uma aula especial vinculada aos peixes, né? A homeostasia dos peixes, tá bem? A gente vai falar agora do sistema urinário, ou seja, do sistema excretor humano. Bom, onde que nós estamos? Aqui, no livro número 13, capítulo 17, módulo 74, beleza? Bom, para falar um pouco mais sobre o sistema excretor, a gente tem que saber a parte anatômica, né? A gente já sabe para que serve um sistema excretor, né? Para manter o equilíbrio do organismo, né? Entre o equilíbrio do sistema circulatório, o sistema digestório e o próprio sistema excretor, tá? Então, a gente tem que ver agora como que é a parte anatômica do excretor humano, tá? Então, a gente pode chamar de sistema excretor ou sistema urinário, tá? De certa maneira, é a mesma coisa. Bom, primeiro passo. O que que tem como órgão nesse sistema? A gente tem aqui, então, o rim direito, o rim esquerdo, dois rins, ureter direito, ureter esquerdo, dois ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, tá? Então, é bem básico essa questão. Rim, ureter, bexiga e ureta, tá? Essas são as estruturas. Bom, o sistema urinário, então, ele tem aqui, ó, o rim direito, o rim esquerdo, ureteres, bexiga e ureta. Aqui, a gente vê também, na parte anatômica, os vasos sanguíneos, tá? Então, nesse caso, eu tô vendo dois vasos sanguíneos, sendo que o vermelho, o sangue, está descendo aqui, tá? Esse vermelho, então, aqui é uma artéria, tá? Porque o sangue está vindo do coração, então, o sangue está saindo do coração e vai passar por dentro aqui da artéria, que é a horta, tá? Está descendo aqui na artéria e vai entrar por essa artériazinha aqui, ó. Essa artéria, né? Deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui, ver se vai melhorar. Ó, aqui é a artéria renal, tá bem? Bom, o sangue, ao entrar pela artéria renal, vai circular aqui no rim e depois ele vai voltar por uma veia renal, tá? Essa veia renal, ela vai desembocar nessa outra veia aqui, que é chamada veia cava inferior, tá? E dessa veia cava inferior, então, o sangue vai subir em direção ao coração, tá? É uma veia porque vai até o coração, tá? Isso tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, aqui tem a artéria que vai bifurcar na artéria a horta, é, a artéria a horta que está descendo, tá? A artéria renal direita, a artéria renal esquerda. Aí vem a veia cava, né? A veia renal direita, essa daqui, tá? E vem a veia renal, essa daqui, que é a esquerda. E depois vem a veia, nesse caso, veia cava inferior, tá? Então, essa é a parte anatômica que a gente precisa conversar. Bom, olhando um pouco mais de perto, dando uma olhadinha aqui, a gente consegue ver melhor essa artéria entrando no rim, né? Então, essa é a artéria renal, essa é a outra artéria renal, tá? Aqui está a veia renal e aqui a outra veia renal, tá? Então, de certa maneira, o sangue vem descendo aqui e vai para o rim, tá? É claro que nem todo o sangue vai para o rim, né? Outra parte do sangue continua o seu percurso natural, tá bem? Assim como o sangue vem aqui, né? Está vindo aqui do rim, o sangue limpinho, já filtradinho, né? Então, ele vai subir junto com outros, né? Outro fluxo sanguíneo inferior, beleza? Beleza? Muito bem. Bom, um pouco mais, né? O que a gente tem aqui no caso da bexiga urinária? A bexiga urinária é uma estrutura musculosa, tá? Uma estrutura muscular que vai, então, desembocar aqui, ó. Aqui nós temos uma abertura ureter, aqui outra abertura do ureter, tá? No caso aqui é do feminino, né? Então, a gente está vendo aqui o sistema urinário feminino. O professor, mas tem diferença? Bom, de certa maneira, tem uma diferença na questão da estrutura da uretra, tá? Principalmente aqui da uretra. A uretra é mais curtinha, tá? Então, aqui a uretra é mais curtinha. Mas tem um outro detalhe que é relacionado à bexiga urinária, esse músculo aqui, né? Que vai, então, dilatar conforme o xixi vai se depositando através dessa abertura uretral aqui, tá? Então, é assim, ó. No caso das meninas, a bexiga urinária, ela fica posicionada de uma maneira mais horizontal, tá? Deixa eu trocar a corzinha aqui. Então, essa aqui é uma posição mais horizontal, tá? Aqui está o útero. Essa estrutura aqui é o útero. E o útero, nesse caso, ele tem um posicionamento, né? Voltado para o abdômen, né? Então, está voltado para frente. Porque quando a mulher é engravida, então esse útero vai esticando aqui para frente, até esticar a barriga aqui, certo? Bom, aqui a bexiga fica basicamente abaixo do útero, tá bem? Por isso que muitas vezes mulheres grávidas ficam com uma vontade tremenda de ir ao banheiro, né? Com muita frequência, né? Porque a bexiga fica apertada, nesse caso aqui, tá? Bom, se nós pensarmos no sistema urinário masculino, não muda muita coisa, tá? No sentido estrutural, tem dois rinhos, dois uretérios, tem uma bexiga urinária, que também vai desembocar ali, né? Só que a uretra do homem é maior, tá? E detalhe, a uretra passa por dentro do pênis, né? E ao passar por dentro do pênis, então, essa uretra vai ser tanto comum ao sistema urinário, quanto ao sistema reprodutor. Porque a uretra aí é o caminho tanto para sair o xixi, quanto para sair os gametas, né? No caso, os espermatozóides, beleza? Então, assim, masculino e feminino. As estruturas, né? Os órgãos em si são os mesmos, beleza? Bom, bexiga urinária, como a gente já falou, é uma estrutura musculosa, né? Então, músculo aqui, de contração involuntária, que vai, então, se distendendo conforme a urina vai sendo depositada, legal? E aqui tem a uretra, então, aqui é a descida da uretra. Só que existe o esfíncter, tá? E esse esfíncter, ele conta com os músculos periuretrais, que vai promover, então, o fechamento da uretra quando você não pode ir ao banheiro, tá? Então, de repente, você está ali, né? Morrendo de vontade de ir ao banheiro, aí você não está podendo, então, essa estrutura aqui, esse esfíncter, ele fica travado, né? Então, trava aqui a abertura uretral, tá? Quando você pode ir ao banheiro, então, há o relaxamento dessa musculatura, que daí tem contração voluntária, e aí, então, você acaba fazendo um xixizinho, beleza? Com essa ideia central, tá? Bom, vamos para dentro do rim agora, tá? O rim, ele apresenta várias estruturas. Bom, vamos acompanhar aqui a nomenclatura, ó. Essa aqui, deixa eu começar por aqui, deixa eu começar por aqui, de fora para dentro, tá? Essa é uma cápsula fibrosa, tá? Então, aqui do lado de fora existe uma cápsula. E essa cápsula é feita de tecido conjuntivo, tá? Que vai, então, proteger as estruturas internas, tá? Aí, essa parte mais avermelhada aqui, mais compacta, é o córtex renal, tá? E essa estrutura um pouco mais aberta aqui é o chamado, ou a chamada medula renal, tá? Então, tem o córtex e tem a região da medula, tá? Sendo que o que divide esses dois, ou o que está entre os dois, são as chamadas pirâmides renais ou pirâmides de malpique, tá? Bom, aqui existe a papila, que vai desembocar num cálice, que vai desembocar num bacinete, que vai, então, liberar para a ureta. Ureta, tá? Então, o que acontece? O xixi vai sendo formado nessa região do córtex e também na região da medula. E ele vai sendo coletado através desses cálices aqui, depois ele vai lá para a bexiga urinada, tá? Então, essa é a estrutura do rim, tá? Se nós pensarmos, então, aqui, ó, a gente tem o córtex e tem a medula, tá? O que aconteceu aqui, ó? Se você reparar aqui na nossa figurinha, veja aqui no cantinho, ó. Aqui está um corte, corte do rim, tá? Então, nós puxamos essa flecha e fizemos um zoom, né, ó, esse pedaço de pizza aqui, ó, tá? Aqui nessa parte superior é o córtex, tá? E essa parte aqui é a medula, tá bem? Então, se nós olharmos no córtex na medula, a gente vai encontrar uma estrutura conhecida como néfron, tá? E o que é esse néfron? Néfron é a unidade que filtra o sangue, tá? Nós temos milhões dessas unidades chamadas de néfrons, tá bom? Temos milhões delas. E elas ficam particularmente subdivididas em uma parte no córtex e outra parte na região da medula, tá? Só ver aqui, ó, um pedaço no córtex e um pedaço na medula. Na verdade, ela fica mais ou menos assim, ó, essa estrutura aqui, tum, 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 é do córtex, tá? Aqui em cima é córtex e aqui para baixo aqui, ó, aqui para baixo é a medula, aqui para cima é o córtex, tá? Bom, o que é esse néfron? Esse néfron é uma unidade de filtração que contém as seguintes partes. Veja aqui, porque essa aqui é uma das partes mais importantes dentro da questão anatômica, ok? Então, o néfron em si é essa estrutura amarelada aqui, tá? Deixa eu até pegar uma amarelinha aqui para a gente passar. Essa estrutura amarelada é o néfron, tá? E ele conta, então, com estruturas do tipo cápsula de Buhmann, tá? Também chamada de cápsula renal ou cápsula de Buhmann, tá? Essa cápsula, ela vai abrir aqui num túbulo contorcido proximal. Por que ele é túbulo contorcido? Porque ele é cheio de voltinhas, tá? E ele é proximal, porque ele está próximo da cápsula renal, da cápsula de Buhmann, tá? Depois nós temos aqui, acompanhando, acompanhando aqui, aqui está a alça néfrica, tá? Essa é uma alça néfrica, antigamente chamada de alça de Engle, tá? Essa alça néfrica, então, ela vai desembocar aqui agora numa estrutura conhecida como túbulo contorcido distal, túbulo contorcido distal, até chegar nesse ducto coletor aqui, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de néfron, tá? Essa parte amarelada. Ela é cheia de tubinhos, é um tubinho, tá? Cheia de voltinhas ali. Só que isso tudo é muito pequenininho, isso tudo é microscópico, beleza? Tudo muito pequenininho. Em volta, associado a cada um dos néfros, nós temos um monte de vasos sanguíneos, tá? Na verdade, cada néfro tem os seus vasos sanguíneos, que aqui agora vem a parte importantíssima, para que a gente consiga entender a fisiologia melhor, tá? Existe uma arteríola aferente, tá? Ou seja, uma arteríola que entra. Deixa eu pegar um vermelho aqui. Essa arteríola, ela faz o sangue entrar, tá? De onde está vindo esse sangue, professor? Bom, está vindo lá da artéria, a horta, né? Vem descendo. E aí, ela entra na artéria renal. E aí, então, ela vai entrar aqui nas arteríolas. E ao chegar nessas arteríolas, ela vai fazer, então, aqui agora, olhando, 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 olhando. Um monte de voltinhas, tá? Deixa eu pegar uma canetinha menor aqui, ó. Aqui, onde eu estou desenhando, ó, 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 ó. Tem um monte de voltinhas. Essa estrutura chama-se glomérulo renal, tá? Então, grava esse nome, por favor. O glomérulo renal é formado por arteríola aferente, ou seja, arteríola que entra, que chega, tá? E aí, esse glomérulo faz um monte de volta, depois essa arteríola sai. Só que ela sai com a arteríola eferente, ou seja, arteríola que sai, tá? Arteríola que sai, arteríola eferente. Aí, essa arteríola vai, então, percorrendo toda a estrutura aqui, tá? Isso tudo é arteríola, eu estou acompanhando aqui, tá? Arteríola, arteríola, arteríola. Só que quando chega nessa região, existe, então, um processo de absorção. A gente vai estudar isso lá na fisiologia, na próxima aula. E essa parte de absorção vai fazendo com que as substâncias absorvidas, a substância, então, que o corpo vai, que o rim vai absorvendo, vai sendo jogada dentro do rim. É, perdão, perdão. Vai absorvendo do rim e vai sendo jogada dentro do sangue, tá? É essa a ideia, tá? Então, o que vai sendo absorvido? Bom, a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui vai entrando nesses vasos sanguíneos, tá? Só que aí, essa arteríola, ela vai deixar de ser arteríola, porque ela vai começar a voltar sangue em direção ao coração. E você sabe, porque você já aprendeu isso, os vasos sanguíneos que chegam ao coração, que vão até o coração, são veias, tá? Então, como isso aqui é um capilarzinho bem pequenininho, esse capilar vai se chamar vênula, tá? E essas vênulas, elas vão aqui encontrando, se encontrando, se encontrando, se encontrando, até chegar na veia renal. E essa veia renal, então, vai promover a subida desse sangue, né, agora limpo, particularmente limpinho, né, para o coração. Então, aí o coração, ele vai ser responsável por bombear, né, esse sangue que está parcialmente líquido, beleza? Bom, a preocupação maior nesse momento não é entender como é que o néfron funciona, tá? A maior preocupação é entender o que é o néfron, ou seja, a parte anatômica do néfron, tá legal? Então, a gente vai encerrando por aqui essa parte de anatomia do sistema urinário humano em especial, tá legal? Tem uma segunda parte, onde a gente vai falar daí da fisiologia urinária, beleza? Valeu, até uma próxima!